Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês um videozinho de GTA V maroto Onde eu vou ensinar simplesmente vocês a trocarem de sexo a aparência do seu personagem, etnia O que vocês quiserem aí, tá ligado? Então dá pra você trocar as aparências físicas do seu personagem Então o que a gente vai ter que fazer? Você vai vir aqui, vai apertar Start Vai vir aqui em GTA Online e você vai em Trocar Personagem, certo? Então vamos esperar carregar aqui Então aqui galera, uma vez carregada aqui essa parada, certo mano? Nós vamos aqui escolher o personagem No caso aqui eu não tenho dois personagens, certo? Eu só tenho a 212, tenho esse aqui que é um personagem Que vai ser um personagem primário, então não tem problema Se você tiver um personagem criado já com algum lab Você vai ter que clicar nele, vai apertar, vai ter que escrever Excluir E excluir o mesmo Nesse caso aqui simplesmente eu só vou apenas aqui em Salvar e Continuar, certo? Vou colocar o nome dele de Glitch Que é pra vocês verem aí simplesmente que eu vou fazer o Glitchzinho aqui Aí aqui não tem problema nenhum, confirma a saída Certo? Aí já deu aqui a cara do malandro, certo? Aí aqui é um alerta se você queria pular o tutorial Como eu já fiz o tutorial outras vezes, certo? Jogando nessa mesma conta Então eu não tenho a necessidade de fazer o tutorial Agora vamos esperar carregar aqui, certo? E agora simplesmente é hora de dar aquela bela upada marota aí Pra chegar no level 6 E assim que eu chegar no level 6 eu volto com vocês Porque é necessário chegar ao level 6 Antes do level 6 você não vai conseguir Simplesmente dar aquela mensagem Que você tem a última chance de trocar o seu personagem Beleza? Então o brandon vai me chamar aqui E assim que eu tiver com o level 6 no esquema Eu volto com vocês E é nóis Então voltamos aqui galera Simplesmente já estou aqui no level 6 Como vocês podem acompanhar com a ajuda do brandon Valeu brandon mais uma vez aí mano Então o que você vai fazer aqui? Você vai apertar Start Aliás, você vai colocar pra baixo E vai selecionar um personagem do modo história Beleza? Então selecionei aqui Vou apertar sim pra confirmar E vou carregar o modo história Beleza aqui galera Como vocês viram aqui Já estou aqui no modo história Agora eu vou apertar Start Vou vir aqui em GTA Online, certo? Vou vir aqui em escolher o personagem Então vamos lá Aperta X pra continuar Agora como vocês podem ver aqui Tem os dois personagens, certo? Tem o personagem 1 que está no level 200 e alguma coisa 212 E temos aqui esse personagem secundário Que está no level 6 Você vai escolher esse personagem novamente Aí você vai vir aqui Clicar em selecioná-lo, certo? Uma vez que você carregar isso Vai aparecer aqui, ó Alerta Você quer alterar a aparência do seu personagem? Esta é a última chance que você terá para fazer Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Playstation 4 Ou no Xbox Eu acho que você vai ter que arrancar o cabo, certo? No Playstation 4 e no Playstation 3 Você vai vir aqui e apertar o menuzinho aqui Aqui no PS4 você vai vir em configurações Vai vir aqui PSN E finalizar a sessão, beleza? Então beleza Finalizei a sessão Então galera Depois de finalizar a sessão Você vai voltar aqui, no caso, para o jogo, certo? Para ele poder carregar aqui Ele vai carregar para o modo história Está vendo ali, ó Ele vai tentar entrar no online Mas não dá Aí está falando com a sua sessão Tal, tal, tal Aí você vai pegar agora Nesse momento que o ideia se alerta Você vai apertar o X E você vai vir aqui, ó E vai iniciar novamente a sua sessão da PSN Iniciando a sessão, beleza? Agora simplesmente você vai novamente aqui em GTA Online Certo? Escolher personagem Aí você vai aqui confirmar, certo? Agora é hora de você simplesmente escolher aí o seu personagem principal Qual que você quer realmente mexer aqui na aparência Aperta X, certo? Aí agora você viu, ó Que deu a tela de alterar a aparência do seu personagem, certo? A última vez Aí você aperta X No caso aqui que você quer realmente alterar a aparência do personagem E aí você pode mudar todas as características A quais você acha necessário aí Se você quiser trocar de sexo de mulher para homem Tá vendo aqui, ó Eu posso muito bem escolher um homem Ou mudar a genética Tá vendo aqui, ó Mudar o pai, a mãe Para mudar um pouco o rosto Tá vendo? Posso deixar aqui Uma mãe diferente e tal Mas não é o que eu quero Certo, galera? Eu vou deixar No que estava mesmo aqui O meu personagem Com as semelhanças que estava Não tem problema nenhum É o que eu quero fazer aqui Então, ó Aí aqui tem um tom de pele Eu posso dar uma escurecida Vou dar só uma escurecidinha a mais nela Para vocês poderem ver que realmente mudou Então aqui tem as características Se caso você quiser No caso os olhos personalizados Padrão, tá vendo aí, ó Você pode escolher do jeito que você quiser O vestuário As estatísticas Eu quis aqui também No caso a minha já estão todas no máximo A aparência Tudo bonitinho Fez o que você quiser fazer Trocou tudo Já mudou o seu personagem Vem aqui, salvar e continuar No caso o nome dela é Datinha Vai continuar como Datinha Aperta X Automaticamente Tá tudo mudado aqui, certo? Então eu consegui trocar A aparência do meu personagem Mesmo o meu personagem Estando no level 212 Então Era basicamente isso Que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação Na divulgação Se você gostou mais ainda Favorite esse vídeo E não é inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa perder O meu conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Quero mais uma vez Agradecer ao Brandon Que me ajudou aqui Ao par de level Porque você tem a necessidade De chegar no level 6 Então Ele acabou me ajudando Fazendo as corridas comigo E algumas missões Nós zupamos rapidinho Para o level 6 E como vocês veem aí A minha personagem Está um pouquinho mais escura Mas eu não quis mudar As características dela Certo galera Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau